Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, muito bem-vindo para mais um vídeo. Se não era seu canal de lutas, agora vai ser, a partir desse momento aqui, e você vai assistir comigo os melhores momentos de um dos caras mais impressionantes do mundo do boxe, Prince Nassim Hamed. Se você está acostumado com os boxeadores de hoje em dia, 5, 7 anos pra trás, você vai se surpreender com o estilo desse cara, que era muito difícil de ser atingido. Deixa o like, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família, Eu já falo isso desde os mil inscritos, já estamos com 618 mil inscritos, por favor. 3, 2, 1, play! Vambora! Prince Nassim Hamed contra Laureano Ramirez. Essa vai ser a... Primeiro momento aí do Prince Nassim. Enquanto rola o vídeo, eu vou passar as informações pra galera. Hoje, este homem aqui, brilhante no mundo do boxe, e muito irreverente, pra muitos arrogante, pra muitos tirador de onda, um dos melhores. Um dos melhores trash talkers também. Essa parada de ficar criticando os adversários e... Tirarem eles aí da sua... Sanidade mental já vem de muito tempo atrás, não é de agora, não é de McGregory, etc. Esse cara sabia fazer isso muito bem. Digamos assim, sendo o sucessor aí de Mohamed Ali, no trash talk, e nesse estilo irreverente de lutar. Aqui aparece pra vocês aí, contra quem que é, qual é o ano. Hoje, como eu falei, o Prince Nassim está com 48 anos, e ele que tem um cartel de 36 vitórias, e apenas uma derrota, com 31 nocautes. 1,64 de altura, e 1,63 de envergadura. Ele migrou aí, em algumas categorias de peso. Aqui a gente tem umas imagens aí, contra Daniel Aleixa. E vou dizer uma coisa pra vocês. Todos os lutadores que estão aparecendo neste vídeo, eles têm cartéis como, por exemplo, 45-2, 25-1, 17-0, 18-0, 35-1, 43, tudo nesse nível. Quando eu falo número primeiro de vitórias e depois derrotas, né, 40 vitórias, 3 derrotas, 25 vitórias, 1 derrota. Só pedreira que ele pegou ao longo da sua carreira. Houveram lutadores que tiveram aí 55, 60, 70 lutas, ok. Mas o Prince Nassim, com 36, no caso 37 combates, apenas perdeu uma vez. Basicamente, 90% das suas lutas era por nocaute. Os caras não aguentavam a pressão. O trabalho dele de distância, utilizando da envergadura, que não era o seu forte, não era um privilegiado, como, por exemplo, o John Jones, que tem os braços extremamente longos e tal. Era um cara fisicamente sem nenhum atributo incrível, a não ser, claro, seu reflexo, sua velocidade, né. Falei atributo, mas pelo fato de ser muito alto ou de ter muita envergadura e tal, não. Mas ele tinha velocidade, ele tinha precisão. E um movimento de cabeça, coisa linda, um movimento de cabeça inacreditável. Trocava bastante de base, dançava bastante. Nessa apresentação, ele simplesmente segurava o seu título. Combate contra Tom Johnson em 97. Oito de fevereiro de 97. Vocês podem ver que ele olhava para os adversários já trocando porrada e rindo. Ele era um cara muito bom de uppercuts. Ele pintava bastante em cima. Ele, digamos, trocava de nível e ele vinha com alguns uppercuts ou na linha de cintura ou no queixo. Vocês vão ver bastante isso nesse vídeo aqui. Detalhe também que ele fazia isso com as duas mãos. Cruzava, swingava, trocava de base. E era uma coisa muito difícil de se preparar para um cara desse, né? Porque quantos lutadores tem esse estilo que você pega num camp, por exemplo. É muito difícil. Muita gente falava que ele batia com muita força, inclusive. Não era só aquele cara que, digamos, era mais parecido com o Floyd Mayweather, que tocava, tocava, tocava. E não criava danos ao adversário. Por isso assim, tinha umas pedradas na mão aí, que os caras caíam direto. WBO e IBF. Campeão naquele momento. Agora a gente está em 2019 de agosto. É, dava para ver que, pelo jeito que os adversários quase que apagavam em pé e na hora de voltar, ficava difícil para eles voltarem e ele batia com muito punch. Ele batia com aquela colocação e o punch que o Anderson Silva tinha dentro do MMA, que parecia que ele estava batendo só colocado, mas vinha uma pedrada, né? Os caras ficavam genuinamente impossibilitados de voltar quando esse cara conectava uma sequência. É isso que eu vi nesse momento. Tudo está tão longe, Hamid. Não acho que muitos vão argumentar com isso. Vocês podem ver que é unânimo. E agora ele está indo através do Razzle-Gazzle. Entrada e saída dele muito boa. Que doideira, velho. Esse dia aí, a vontade estava grande de nocautear o cara. Gastando, claro, muita energia. Se ele fizesse isso durante muito tempo e o adversário tivesse uma compostura, claro que depois de uns 3, 4 rounds. O Nassim ia morrer no gás, mas ele tinha um preparo físico também excepcional. E o problema era que os caras jogavam os golpes no vazio, não conectavam no corpo ou no rosto do Nassim parando ele. A não ser, claro, a única derrota que ele teve, que foi... mais para o fim. Onde já não estava com o mesmo shape, não estava com o mesmo peso, mesma velocidade. Mas ele é, na minha visão, sim, o melhor boxeador e o mais irritante de todos. Isso era unânime, né? Ele... Todo mundo que iria lutar com ele já sabia que iria rolar o Thresh Talk e que dentro da luta também. Ó, essa que pegou. Vemos o Nassim tendo caído, hein? Ó, o Kelly, um cara com postura. Uou! Nossa, aí não foi no que dá um... Opa! É, vamos ver se... Ó, parece que está voltando. Era só o lutador ter compostura para lutar com ele, não podia cair nas pegadinhas dele. Eu acho que o erro que ele fez foi... Uou! Tomou a linha reta. Ush, quase pegou essa daí. Essa aí já faz tempo, mas agora eu fiquei apreensivo até vendo isso. Que cruzadinho maravilhoso. No contra-golpe, caminhando para trás. Ótimo. Vai levantar? Não vai. Acabou. Nossa, aí foi guerra, hein? George, isso foi como a sua luta com o Ron Lyle. Gunslinger contra Gunslinger. Caraca. É, isso mostrava que ele também aguentava a pancada. Até por um momento eu achei que esse seria o... O momento derradeiro da... De ele ter perdido, mas até obviamente não, porque... É, mas foi pego de surpresa, mostrou que tinha queixo também. Pessoal, o que vai aparecer agora é o que a gente tem no clube de membros aqui. Kickboxing, Muay Thai, MMA, Jiu-Jitsu, Wrestling, dicas de treino, de preparação física. Tem bastante coisa que a gente está lançando aqui no Clube Ouro. E no Clube Pro nós temos ali o selinho ao lado do seu nome, digamos, crescendo a faixa a cada mês que você faz parte aqui dos membros, beleza? E tem o curso Vitrine do YouTube que está no Hotmart, Vitrine do YouTube. Procure no Hotmart que nós temos isso aí. Nós lançamos de como você consegue crescer dentro do YouTube e ganhar dinheiro bastante. Quem fez fui eu. Então qualquer coisa você pode me chamar aqui caso você adquira este curso. Ganhe dinheiro, seja feliz. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Boxe de vários estilos, Muay Thai, Kickboxing, Jiu-Jitsu, Wrestling, como trabalhar isso dentro do MMA, preparação física e também dicas de alimentação que andam junto.